Com você Com você Eu tenho mesmo O que me conformar Eu tenho mesmo O que não me conformar Sexo heterodoxo Laxos de desenho Quando vejo O céu desaba sobre nós Mucosa roxa Feito cor de rola Seu beijo Seu texto Seu queixo Seu pelo Sua coxa Menina Deus Alguém Neta do sol Eu sou Você E os meus Me faz Sou só Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.